Olá, meus amigos queridos do YouTube, Isabel Queiroz falando, iniciando mais um vídeo do YouTube hoje, 8 de setembro de 2022, com vocês estão. Eu espero que estejam todos bem, que tenham tido um feriado lindo, de muita luz, muito alegre, pacífico, e vou falar hoje com vocês de dores nos ombros, que muita gente, inclusive eu mesma, que acreditava num monte de coisas que os médicos falavam, e me intoxicava de remédio, me entopia de remédio, muita gente está me escutando, faz isso, tem ideia fixa de que a velhice chegou, ou é porque era hereditário, ou foi porque aconteceu um acidente e é por acaso, mas a gente que é espiritualista, que conhece a metafísica, que sabe que a mente é poderosíssima e pode evitar ou pode atrair as doenças e acidentes, sabemos que o inconsciente trabalha todo o tempo, até quando estamos dormindo, e aí quando a gente pensa, sente coisas que não elaboramos, que estamos vibrando no negativo, e não perdoamos, seguramos, nos apegamos a coisas e pessoas, não percebemos, e aí adoecemos, ou nos acidentamos. E a gente culpa todo mundo, menos ao nosso próprio ego, né? Porque vocês vão entender, através das dores nos ombros, que tudo é uma questão de ficar em silêncio, de repensar o que é que eu estou exigindo do outro, e se eu estou exigindo do outro, por que eu não elevo minha autoestima e paro pra pensar que eu não preciso tanto do que o outro faz, ou diz, ou pensa de mim pra que eu seja feliz, né? As dores nos ombros, elas simbolizam o que a gente carrega de responsabilidade, e tem um ponto das nossas vidas que a gente pode achar que as responsabilidades que nós temos são fardos, são pesadas, são coisas que estão atrapalhando a nossa vida, qualquer inflamação nos ombros, elas vêm dizer pra nós, que inconscientemente, né? Vêm dizer através dessa dor, que podemos evitar, claro. Os nossos superiores, chefes, pessoas que nos comandam, pessoas que são superiores, assim, na hierarquia, né? Pai, mãe, chefes do trabalho, avós, pessoas que acreditam ser nossos superiores, né? Muitas vezes os nossos filhos também podem sentir superiores a nós e a gente acreditar nisso. Então, depende de como é que eu levo a minha vida e de qual é o poder que eu dou ao outro. E o outro se torna uma autoridade pra mim. Então, sendo assim, vamos pensar. Quando essa pessoa, que é nosso superior, seja lá quem seja essa pessoa, ela não nota o grande esforço, o grande empenho que eu tenho feito, né? No meu trabalho, seja em casa, seja num ambiente profissional, seja em qualquer situação que eu estou levando muito a sério, né? Que estou me empenhando e dando o meu melhor, né? E tentando fazer as coisas acontecerem perfeitamente. Essas pessoas não elogiam meu trabalho, essas pessoas copiam minhas obras e dizem que foi elas que fizeram, né? Minhas ideias. Elas criam confusões à toa, brilhas à toa, climas ruins desnecessariamente. E ainda não me ajudam, né? Faço essa pergunta assim. Elas não me ajudam? Eu acho que elas não me ajudam, eu acredito nisso. Eu acredito que elas estão declarando, que elas não estão percebendo que são causadoras dos meus problemas. Quando eu tenho certeza que elas têm culpa e eu estar passando alguma situação turbulenta. Esse tipo de pensamento de culpar o outro por ele não ter me notado como uma pessoa muito empenhada ou pelo outro ter me copiado, pelo outro ter criado confusão. Eu estou em colírio R hoje. Isso faz com que a gente tenha uma vontade consciente ou inconsciente. A gente dá um golpe nessa pessoa, não é engraçado? A gente se sente tão inflamado de raiva que o ombro, ele vem te dizer isso. Estou com raiva e eu quero golpear. Eu quero fazer mal a essa pessoa fisicamente. Se for o lado esquerdo do seu ombro, você está em conflito interno e quer golpear um homem. Se for o lado direito, você está perturbado ou perturbada com alguma coisa feita ou dita por uma mulher. Ou não dita, uma cara feia, um desdê, um evitamento. Uma pessoa que fica te evitando e que é uma mulher, se for do lado direito. Então, falando de ombros especificamente, será que eu é que não estou compreendendo as pessoas? Será que eu é que estou tendo a conduta tão desagradável que essa pessoa age assim comigo de não me reconhecer? Ou eu espero muito das pessoas, me limito por elas, faço coisas automáticas e acho que estou fazendo grande coisa e me limito? Não coloque responsabilidade em cima de você mesmo, todo o tempo, de tudo. Mas não culpe também se você está carregando esse fardo, não culpe os outros de você estar assumindo tantas responsabilidades. Apenas delegue as tarefas. Se reeduque no sentido de dialogar com as pessoas. No sentido de se empenhar para o seu próprio desenvolvimento, para que você seja melhor por você mesmo. Porque você quer, porque você gosta. Se você não faz o que você gosta, é mais complicado. E é por isso que o autoconhecimento vem ter vir para a nossa felicidade. Porque quando eu faço o que eu gosto, quando eu caminho na trilha que eu escolhi e que os outros não escolheram, eu não vou esperar dos outros a opinião deles sobre o que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu queria e quero fazer. Eu estou realizando os meus sonhos, eu estou deixando fluir a minha vida porque ela é muito gostosa, porque ela é maravilhosa, porque o dia já começa lindo, porque eu sei que eu vou fazer o que eu amo fazer. Então, quando eu não amo, quando eu não estou na trilha escolhida por mim, eu vou continuar tendo dores nos ombros, porque eu espero dos outros esse agrado que eu faço por eles. O meu potencial, eu não utilizo naquilo que me faz bem, eu utilizo no que faz bem pelos outros. Então, se eu faço pelos outros, a minha autoestima está lá embaixo, não é? Então, comece a perceber o que é que você quer e que você não está fazendo para agradar, para fazer pelos outros. Essa é a grande questão aí, quando se fala em ombros. E vamos falar agora de sabedoria dos quatro elementos. Por que eu vou emendar uma coisa com a outra? Porque talvez se você conhecer, se você entender o que os quatro elementos, água, terra, fogo e ar, água, terra, fogo e ar, eles representam na terra, você vai entender que tudo, a simbologia de tudo, nos ensina como ser internamente para não adoecer. Por exemplo, a água ensina a não ficar estagnado. Por quê? A vida é agora. O passado é apenas uma memória e o futuro é uma projeção. Então, do passado, eu quero os ensinamentos, do futuro, eu quero a esperança de conquistar, de realizar os meus sonhos e eu sempre vou ter sonhos, eu sempre vou ter coisas interessantes para fazer e aprender. O fogo, ele ensina a nos transformar, nos transformarmos, não ficarmos presos aos programas mentais. Nada de novo pode nascer sem morrer antes ou antigo. Então, tudo o que era velho, o que estava estagnado, vai para o fogo, para que aquilo ali, ele se transforme em algo novo. O antigo vai se tornar algo novo. O ar, ele ensina solte. A mensagem do ar é solte. Não se apegue às pessoas nenhuma, nem mesmo seu pai, sua mãe, seus filhos. Tudo é transitório, todos somos transitórios. Valorizamos sua presença, valorizamos as presenças de cada pessoa e quando ela não está mais presente, a gente tem que agradecer ao universo por termos tido experiência com essa pessoa. Mas, sempre lembrando que tudo é transitório, tudo é passageiro. A terra ensina que devemos espalhar nossas raízes para nos conectarmos com sua essência divina. Ela floresce para entregar ao universo as riquezas contidas em nós. Então, vamos espalhar raízes para nos conectarmos com nossa essência divina. E isso de espalhar raízes é espalhar aquilo que de melhor nós temos, que é a nossa vocação e missão na Terra. Aquilo que nós fazemos de olhos fechados, com exímio. Então, maravilhoso, os quatro elementos nos ensinam uma sabedoria linda, que é não nos estagnarmos, nos transformarmos o tempo todo, soltar, desapegar, deixar aí o que não quer ou não pode ficar com a gente e espalhar as raízes que são o amor pelo que fazemos, nossa essência divina, o que somos em essência. A mensagem do dia 8 de setembro, a gota de luz na nossa alma brilhando na mente, corpo e espírito agora, neste momento, é faz o teu melhor, mesmo que ninguém note. Mantenha a calma, mesmo que um turbilhão de pensamentos esteja se formando nas nuvens da sua mente. Mantenha a integridade diante das tentações. Seja gentil, podemos escolher o que nos atinge, o que permanece e o que vamos ignorar. Somos o que escolhemos ser e as pancadas e tombos da vida, apesar de doerem, elas não devem tirar a nossa paz e a capacidade de nos alegrar com pequenas coisinhas, que são pequenas bênçãos, mesmo que elas venham num dia cinzento. E, se fizerem tempestades no teu dia, vamos dançar nessa chuva. Você gostou dessa mensagem? Gostou de saber sobre o significado das dores nos ombros, a sabedoria dos quatro elementos da Terra, que simbolizam para nós um aprendizado na nossa vida, enquanto estamos nessa experiência terrena. Você gostou? Você comenta, você compartilha, você deixa um like e volte aqui neste canal para escutar um pouco mais sobre a linguagem do corpo e muitas outras mensagens de fé e de espiritualidade. Um beijo de luz. Estamos conectados, pois todos somos um. Tchau. 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 Tchau.